Paiva elogia desempenho do Bahia na goleada sobre o Jacuipense, conseguimos dar uma resposta forte. Depois de sofrer uma goleada contra o esporte, o Tricolor se recuperou com uma grande vitória sobre o Leão do Cisal, vencendo por 4 a 1 em partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil, realizada na noite de quarta-feira, no Estádio Pituassu. Biel, Jacaré e Caule marcaram os gols que garantiram a classificação da equipe para a próxima fase. Em entrevista coletiva após o jogo, o treinador Renato Paiva comentou sobre o que mudou na equipe desde a última partida contra o esporte, destacando o tempo de preparação e as mudanças na escalação. Ele elogiou a postura da equipe em campo, enfatizando que conseguiram dar uma resposta forte após a derrota anterior. Tempo de trabalho. Tivemos uma semana quase completa. Quero deixar um abraço público ao Rogério Ferreira, treinador do Sub-20 que tem nos dado uma ajuda incrível. A semana foi importante para corrigir algumas coisas e trabalhar no nosso jogo. Conseguimos dar uma resposta forte hoje. Era importante, e foi isso que fizemos. Objetivo conseguido, domingo tem mais, afirma. No jogo desta noite, Renato Paiva promoveu cinco alterações na escalação titular, Gabriel Xavier, Matheus Bahia, Cicinho, Rezende e Biel entraram nas vagas de Raul Gustavo, um lesionado, Borel, Ryan, Miqueias e Kaique. O técnico do Tricolor explicou as mudanças e elogiou a atuação de Kauly, que marcou um gol e deu uma assistência. Trabalhamos o defensivo e o ofensivo. A gente não estava fazendo muitos gols, principalmente se comparado com as oportunidades que a gente criava. Os do ataque são os primeiros a defender, hoje melhoramos isso. E também fechamos mais o bloco. Mudaram alguns jogadores, entraram peças com outras características, e isso nos beneficia. Gostou do Kauly? Ótimo! Às vezes, o jogador vem não sei de onde e criticam sem nem conhecer. Não vamos ser os primeiros a errar uma contratação na história do futebol, mas acertamos mais vezes que erramos. Kauly é um jogador que vai nos ajudar muito. O Iago também. Iago vai trazer experiência de Série A, completa. Depois disso, o Bahia volta suas atenções para a Copa do Nordeste, onde precisa de uma sequência de vitórias para avançar de fase. No próximo domingo, o Tricolor enfrentará o Vitória no Clássico, às 16h de Brasília, na Arena Fontenova, pela sexta rodada da competição regional. Gostaríamos de pedir a todos vocês que deixem um like neste post e se inscrevam no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades do Bahia. Até o próximo vídeo!